Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Goodyear G291. O pneu G291 tem um desenho formado por blocos autoajustáveis, proporcionando maior versatilidade de aplicação nos mais diversos tipos de serviços em estradas pavimentadas. Ele é recomendado para eixos direcionais, livres, e opcionalmente para eixos de tração moderada. Ele conta com a tecnologia Duralife que oferece uma melhor adesão de borracha com o aço sem ter melhor recapabilidade, em média em 7% quando comparados aos produtos tradicionais de mesma aplicação do serviço misto. Essa tecnologia maximiza a resistência contra a corrosão e reforça a película dos fios de aço, além de dissipar o calor, proporcionando maior quilometragem e vida útil do pneu.